Galera, eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui pra vocês aí, com esse filhotinho de cachorro. Eu consegui lá na empresa que eu trabalho, autorizado pelo meio ambiente, liberou eu trazer esse filhote de cachorro. E a importância de você criar um bicho desse, às vezes não sabe você trazer ele e achar que ele não vai crescer. A pessoa tem que ter a noção, porque esse cachorro aqui eu tenho certeza, e ele vai ser um cachorro de grande porte, eu já tenho mais dois, um pequeno porte e outro grande porte. Então, ele é um cachorro que ele chamou muita atenção pra mim, por a experiência já que eu tenho. Mostrando a você aqui, mostra aqui Henrique, por favor. Ele tem duas unhas em cada perna dele aqui, tá vendo? Chama piso unha, o cachorro piso unha. O cachorro desse aqui, pra quem quer criar ele em pote, essas coisas assim, pega gado, pega gado, ele não se perde de jeito nenhum nesse sentido aí. Lembrando a você, primeiramente, você tem que imunizar esse cachorro, fazer os procedimentos corretos por meio de um médico veterinário, e aprender que pra você criar você tem que ter noção. Ele vai ser um cachorro de grande porte, como eu acabei de falar, pra depois você escolher o animal e pensar que o animal é pequeno e não vai crescer. Porque, às vezes, as coisas, quando é pequeno, ele passa a crescer, a atitude a crescer. Principalmente, ele é um filhotinho ainda. Prova ou vai estar com os seus três entrando nos quatro meses, não tenho certeza absoluta. Mas, deixa aí esse vídeo aí, pra você que quer criar seu bicho de estimação, ter cuidado, responsabilidade com o médico veterinário, e vai ter os seus custos, bem, vai ter os seus custos. E lembrando a você, que você abandonou um animal desse, é crime, é crime ambiental e pode, você pode até ser preso. Então, ele foi autorizado lá na empresa, por meio de uso do órgão ambiental, porque eles comentaram com nós lá, o biólogo, se você soltar um animal desse, dependendo, em qualquer canto, é crime e pode ser punido. Tanto nós, como outros órgãos aí, qualquer aí. Então, deixa avisado, mais uma vez, é você, quando for criar seu bicho de estimação, presta bem atenção, não pegar e soltar de qualquer jeito, porque você sabe como é que é. Hoje em dia, todo mundo é crime, pode dar cadeia, multa, e você ter uma responsabilidade de ser punido pelas leis nossas aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse filhote cachorro que eu trouxe do meu serviço para casa e cuidar dele. Se inscrevam no canal, dão like e façam seus comentários. Fui. Tchau. Obrigado.